Medusa era conhecida como a mais linda deusa do reino de Atena. E seus lindos cabelos dourados causavam inveja em todos. A jovem esbanjava beleza e poder, tinha tudo o que queria. Após lançarem um feitiço em seus cabelos, transformando-os em serpentes, deixando-a fria e rancorosa, Medusa encontrou uma solução para voltar à sua beleza. Quando você acha que seu cabelo não tem mais jeito, Gaster é a solução. Nova linha Gaster, Medusa desmaia fios. Sua nova fórmula com veneno de serpente paralisa o frizz. Para que seu cabelo cresça forte e macio. Hidratado e sem frizz. Liso e resistente. E cheio de brilho. Nova Gaster, Medusa desmaia fios. Nova linha Gaster, Medusa desmaia fios. Gaster, liso na hora que quiser. Nova Gaster, Medusa desmaia fios. 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 Nova Gaster, Medusa desmaia fios.